Quem vai lá, quem vai lá, já não vou Quem voltou, quem vai ser, já não vou Eu sei lá, que vai ser, já não posso Quero ouvir, quero ver, já não posso Quero ouvir, quero ver, já não posso Quero ouvir, quero ver, já não posso Quem vai lá, quem vai lá, já não vou Quem voltou, quem vai ser, já não vou Eu sei lá, que vai ser, já não posso Quero ouvir, quero ver, já não posso Eu sei lá, que vai ser, já não posso Eu sei lá, que vai ser, já não posso Eu sei lá, que vai ser, já não posso Quero ouvir, quero ver, já não posso Eu sei lá, que vai ser, já não posso Obrigado.